Daniel Dial, boa tarde, seja bem-vindo, rapaz. Boa tarde, Edmar, boa tarde a toda a galera, a todos os ouvintes, todos os conterrâneos, obrigado pelo carinho, viu? Ah, você é uma soroência, rapaz. Seja bem-vindo novamente à terrinha quente, rapaz. Com certeza, obrigado mesmo, Edmar, obrigado a vocês pelo carinho, por nos receberem do Caça da Berna aqui, valeu, Edmar. Silvânia, seja bem-vinda, boa tarde, Silvânia. Boa tarde. Que voz é essa, Edmar? Nossa, que voz, hein? Oi, gente, boa tarde a todos os ouvintes da 95FM. Muito obrigada pelo carinho. Gente, eu tô passada no ferro Black & Deca, tu beijo, congela. Que voz linda da Silvânia, sou fã de carteirinha. Estou. Adorei, amei. Foi bom pra você? Pra mim foi maravilhoso, pra você foi bom? Tudo bem. Paulinha. Oi, meu bebê. Boa tarde. Não fala assim que eu fico com ciúmes. Que chinosa maravilhosa, eu amo. A chinosa tá falando com o negócio enganchado em aguda, sabe, porque ela tá meio presa, né? Chinosa, Raul. É chinosa, é. Daniel, pra começar, vamos falar um pouquinho desse novo projeto Gigantes do Brasil. Fica à vontade. Gigantes do Brasil tá aí na estrada há oito meses, já é sucesso em todo o Brasil. Com certeza. Músicas novas tocando na rádio. Isso. Fica à vontade pra falar um pouquinho desse projeto, rapaz. Esse projeto, eu digo, primeiramente foi Deus apontando, mostrando realmente o que é bom, né? Pra gente levar o que a música tinha se perdido. Porque eu sei que não existe mais músicas românticas como antigamente, como a gente fazia. O nosso forró, o nosso romantismo. Porque eu acredito que muitas pessoas hoje gostam do nosso trabalho porque as pessoas casaram, pessoas que estão, namoraram, noivaram, casaram, tiveram filhos, pessoas que vêm ver o nosso trabalho. Então, isso é gratificante pra nós, pra nós. É uma honra nós termos essas pessoas hoje gostando do nosso trabalho. Até os filhos, né? Aí vem as descendências, né? Então, é bom demais. Ô Daniel, esse caba da gaita já tá preparado ali pra fazer um ao vivo aqui? O gaiteiro. O gaiteiro. Já a Jarrara ficou doida por ele, né? Gente, pelo amor de Deus, nem fale que eu tô com compromisso, mas hoje eu acho que eu vou pular a cerca. O que que a gente vai fazer ao vivo aí? Escolha você, Silvânia, Paulinha, fica à vontade, rapaz. Volta, né? Pode ser, Volta? Música de trabalho, não é isso? É. Gigantes do Brasil, ao vivo! Volta! E vem viver pra mim, esse é o nosso fim. Volta! Já não aguento mais, me sinto incapaz. Sinto falta dos seus beijos. Meu corpo de tanto desejo. Me sufoca. Me sufoca. Volta! E vem viver pra mim, esse é o nosso fim. Volta! Já não aguento mais, me sinto incapaz. Sinto falta dos seus beijos. Meu corpo de tanto desejo. Me sufoca. Já faz tanto tempo que eu te vi. Mas em um momento eu esqueci, nossa primeira noite de lua de mel, fazendo amor, olhando as estrelas do céu. De tudo que passamos juntos. De todas as loucuras que vivemos. Nunca pude imaginar, que um dia pudesse acabar. Volta! E vem viver pra mim, esse é o nosso fim. Volta! Volta! Já não aguento mais, me sinto incapaz. Meu corpo de tanto desejo. Meu corpo de tanto desejo me sufoca. Calcinha Preta. Convidar o Daniel, de quem foi a ideia? Não, assim, eu acho, veja bem. Eu já tinha uma, eu já tava com vontade, realmente, de sair da Calcinha Preta. Eu já tava com vontade de sair. Montar alguma coisa. Eu queria saber o que era a Silvânia Aquino fora da Calcinha Preta. Aí surgiu o Daniel. Chega Daniel, vamos montar um projeto. Vamos montar um projeto. Ai, daqui a pouco todo mundo começou. Ai, por que não traz a Paulinha, 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 Paulinha? Eu já queria muito. Mas aí, com o apoio de todos os fãs do Brasil, que é dela. Aí surgiu o convite pra Paulinha. Mas, eu acho que foi uma vontade, uma necessidade, uma vontade nossa, na verdade. Eu tenho vontade, que eu chamava o Daniel, toda semana eu tava na casa dele, chamando ele pra voltar pra cantar comigo. Pra voltar pra... É, pra Calcinha Preta. Eu já tava lá, eu chamava ele pra voltar pra cantar comigo. Sem autorização de ninguém. Mas eu chamava mesmo, assim, era uma vontade minha, eu queria e ponto. Eu lembro, sempre surgia rumores, Daniel tá voltando pra Calcinha Preta. Ele vinha pra mídia e dizia, não, eu continuo. Mas ela é a culpada. Ela é a culpada de tudo isso. Ele dizia, não, dizia, não minta. Eu lembro, eu lembro. Ele dizia, não, dizia, não minta. Eu dizia assim, eu ia pra o secular, eu tive até, talvez, que eu contava no gospel. Certo. A música gospel, mas eu não me afastei da igreja. Mas eu ia voltar pra o secular, fazer um sertanejo. Aí pintou essa oportunidade. Deus sabe, eu não tava sabendo que elas tinham saído da banda. Eu me acordei todos os anos, essa mulher na minha porta. Ela dizia, Daniel, Daniel, vamos voltar pra Calcinha Preta. Vamos, vamos, vamos. E eu digo, rapaz, não sei não. Você dizia que não queria, mas era mentira, entendeu? Eu sonhei cantando com elas. Eu não aprendi delas não, eu sonhei com isso. Eu digo, eu preciso fazer alguma coisa também. Só que eu não sabia que eu achava que elas nunca iriam sair da banda Calcinha Preta também. Eu também achava isso, viu? Você pensava? Eu pensava também. Eles lá também pensavam do mesmo jeito. Aí, pra você ver, que nem tudo que a gente pensa é o que acontece, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Elas saíram, eu me acordei, dormi de um jeito, me acordei de outro. Aí vi o vídeo. Eu também com um susto. Eu digo, valeu, Jesus. A gente sem trabalho, sem ceder nenhum pronto, foi assim, estourou de uma forma que eu nem imaginava, né? Então, estamos aqui e pra um rigor do senhor, vamos lá. Ô Silvânia, vocês assim, tem a cara da Calcinha Preta. Quer queira, quer não, tem a cara da Calcinha Preta. Eu tenho um cara de carçol lá onde, rapaz? E o artista, o artista quando ele sai da banda, muitos fãs acompanham o artista. Outros ficam na banda. Existe aquela polêmica. Eu lembro que quando o Chimbinha se separou da Joelma, tinha uns fãs da Joelma que... Mas existe mesmo, isso existe. Hoje, como é que é a recepção da galera a nível Nordeste, pelo Brasil, por onde vocês andam? É demais, eu acho que fã verdadeiro, ele segue o artista pra onde o artista for. Se eu botar essa barraca de coentro na feira, eles iam atrás de mim. Então eu acho que os fãs verdadeiros e os verdadeiros de verdade mesmo, ele segue o artista pra qualquer lugar que ele for. E os nossos fãs continuam praticamente os mesmos. Eles só aumentaram agora. Mas os antigos continuam do mesmo jeito com a gente. Daniel Dial, você é de Mossoró. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco da sua infância. Nasci no meio da caixa, eu estudei a vida em infância aqui, o pequenininho lá da... Tomou muito banho no Rio Mossoró. Vamos fazer mais um ao vivo? Eu morrendo era afogada. Gigantes do Brasil! Mais uma do nosso CD. Eu só sei te amar! Eu também. Uau! Gigantes do Brasil Penso em você a toda hora e a todo momento Tento te arrancar, mas não consigo do meu pensamento Faço planos, imagino coisas que eu não sei fazer Encontrei em mim o outro eu e ele é você Enchei seu nome pelos muros da cidade Fiz um desenho de um flecha e um coração Esse é meu jeito de expressar minha saudade Eu não consigo viver com essa solidão Eu olho pro céu e imagino nós dois Não vamos deixar esse amor pra depois Dormir em seus braços e acordar dizendo Eu só sei te amar Eu olho pro céu e imagino nós dois Não vamos deixar esse amor pra depois Dormir em seus braços e acordar dizendo Eu só sei te amar Eu só sei te amar Aqui na 95 FM Eu olho pro céu e imagino nós dois Não vamos deixar esse amor pra depois Dormir em seus braços e acordar dizendo Eu só sei te amar Eu olho pro céu e imagino nós dois Não vamos deixar esse amor pra depois Não vamos deixar esse amor pra depois Dormir em seus braços e acordar dizendo Eu só sei te amar Eu só sei te amar É gigante Quando foi que você foi pra calcinha preta Você tava em Mossoró na época A banda passou por aqui Eu saí daqui Eu saí daqui Eu tinha mais ou menos 10, 11 anos de idade Eu fui pra morar em Aracaju Não me lembro o nome da churrascaria Não me lembro o nome da churrascaria Mas eu sei que é braço ou alguma coisa lá Então o pessoal só ia lá pra casa pra mim desenhar pra eles Pra eles pintarem Eu fazia os desenhos pra eles pintarem E é né E quem comeu foi ele Quem comeu foi ele Pessoa na carne e boa Gente, uma pergunta que todo marmanjo gostaria de fazer Paulinha, tá solteira namorando, tá enrolada Eu tô solteira, meu amor Atenção marmanjos de Mossoró Em busca de um grande amor Eita O meu nome aí na lista aí, é pra morar Ô Silvânia Diga, meu amor Você sabe que por trás assim de todo grande artista Sem duplo sentido, Daniel Daniel já botou o oião ali Sempre tem aquele cara que comanda Que toma de conta da agenda, do artista Que muitas vezes ele não pode Tá ligando pra TV Tá escolhendo as músicas O caso da Calcinha Preta tem o Gilto Andrade O Safadão tem a mamãe dele lá Que é a Dona Bil O Aviões tem Isaías No caso de Gigantes do Brasil Quem é que tá por trás da banda comandando isso? Ou são vocês três mesmo? Musicalmente falando Musicalmente Silvio Moinho Meu marido Ah, é o cara que tá comandando lá É o diretor musical Diretor musical Compostor Compostor A música Volta é dele Digantes do Brasil é dele Que tal Que tal é dele Sala e cozinha Não, só o que tal Ah, tem outra também Tem outra Que a gente gravou, Daniel É Eu duvido Não é A música que lhe entregou Eu sei Você dizia Não, eu sou evangélico Eu tô na igreja E cantando a música comigo Como foi essa história? Chora Eu sei que lá no fundo você chora Porque da sua vida eu fui embora Então chora Você não soube dar valor Eu fui embora Só fera, rapaz É, então Essa parte musical é com meu esposo Tá comandando muito bem Tá certo Muito obrigada Saqués gigantes do Brasil Nós estamos ao vivo De Monserol Pra todo o planeta Portal tcm.com.br Você não deixou eu terminar Fica à vontade, rapaz Termina Eu morei nos paredões Eu era nos paredões Ali é Barra limpa Barra limpa Chegava de meia noite em casa Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Eu quero mandar um bem especial Já tinha o cocotinho naquela época, não? Rapaz, eu não me concordo Sá Eu me lembro do cocotinho Eu me lembro, lembro Aldulo voou ali Você conhecia tudo Não, eu não me vou Vou entregar o cara Você conhece tudo também, né, Edmar? Conheço, rapaz Edmar? Ô, Silvânia Vamos cantar mais uma A galera quer curtir assim Um flashback Com a música que marcou Eita, é Na voz da Silvânia Digo Fica à vontade aí Tá na 95 Tá legal Gigantes do Brasil Galera tá se preparando aí Pra fazer mais uma ao vivo Você inclusive já cantou Até com o Fábio Júnior Cantei Inclusive eu vi que ele ficou Babando Com o Roberto Carlos Ah, com o Fábio Júnior? É Inclusive o Fábio Júnior Ficou babando lá Tudo É gente boa Eu fico olhando assim Eu digo vagabundo Ganhei um amigo Graças a Deus E ele, Roberto Carlos Graças a Deus Eu só tenho a agradecer Ele ficou encantado Por dois motivos Primeiro pela voz Segundo pela beleza Obrigada pela beleza O que vocês vão fazer agora aí? Vai, escolha uma, Silvânia Fica à vontade É da antiga, é? Sim, você que manda Por que essa promoção? Porque ela cantou com o Fábio Júnior Eu tenho que cantar a música Da Calcinha Preta? Tenho, né? Ah, tudo bem Pode cantar Foi a gente que gravou mesmo Por que tocou meu coração? Eita! Me deixar em suas mãos Me diz pra onde foi Que eu não sei o que fazer Você chegou e me ganhou Nunca fui de ninguém assim Me diz pra onde foi Que eu te quero Que eu te quero outra vez Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Saiba que sou seu amor Que não quero te perder Que não há amor no mundo Não há amor maior Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Abraçar Oh, música! Sandra Biotis ficou toda arrepiada aqui Imagina aí, Sandra Edmar, sinceramente Fazia tempo que eu não via tanta gente Tocando tão bem Como eu tô vendo vocês aqui hoje Afinação total A gente sabe disso A gente mexe com música Há muito tempo Sabe que vocês não brincam em trabalho não Parabéns pelo trabalho de vocês Agora, Daniel Toca uma pra mim aí Toca Música, bicho Gente, pelo amor de Deus É o que eu tô pensando Pode ser declaração de amor Sei lá, alguma coisa Né? Por favor Bota a música do Calu Declaração de amor sou eu, né? Uma da clã Aí é ela É porque eu não podia pedir pra ela tocar pra mim, né? Eu tinha que pedir pra você Então é ela que vai fazer Vou cantar um pedacinho só do refrão Por favor Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor vou ter você Menino, eu te amo Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor vou ter você Gigantes do Brasil Silvânia, o nome dela é Silvânia Gigantes do Brasil é hoje Moçoró Coliseu Coliseu Rons Prepare, prepare o seu coração Cadê essa rara? Cadê essa bicha velha? Cadê essa rara? Tá, Daniel Dial Para mim a música mais bonita Na voz do Daniel Dial Desilusão Lembra dessa? Pois é, né? Silvânia, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o convite pra galera Marcar presença hoje Vai conhecer Vamos, eu tô louca aqui na internet Só divulgando Essa galera que não conhece Gigantes do Brasil Vai conhecer hoje Coliseu Rol Todo mundo convidado Paulinha Baila Por favor Bora, bora, bora Eu tô solteira Será que eu vou Consegui um Moçoróense aqui, né? Esse é o convite Esse é o convite Já chamo Aqui é lugar de homem Gente, mas hoje Com certeza Vai ser uma noite Uma noite Uma noite De Salvador Pra gente recordar Hoje vai ser uma noite Realmente inesquecível A gente vai tocar de tudo É verdade Canções Que fizeram parte da nossa história E da história de muita gente As nossas músicas Do nosso CD Que é todo autoral São maravilhosos Muito obrigada CD todo E músicas de sucesso nacionais Todos Todos, todos, todos Nacionais Quase Que tem uma Que eu não coloquei Não, mas eu vou colocar Então, sim Mas voltando O show tá impedido Tá, sim Somos suspeitos Venham todos Eu falo Porque é bom É, a partir das 22 horas A galera vai recordar Vocês são suspeitos de falar Mas eu falo É maravilhoso Pronto Vai recordar Vai recordar Grandes sucessos Como a Silvânia falou Vai chegar no camarim Vai abraçar a gente Vai dizer Eu conheço você Eu sou fã desde criança É, todas as receitas Por favor Vamos ter baby doll Pois é Daniel, meu velho Obrigado de coração Faça o convite agora Para as meninas, rapaz Para as gatinhas Marcarem presença Alô galera Quero convidar cada um de vocês Para não perder Não percam essa noite O melhor do forró Para vocês, valeu? Vai ser um romantismo Para mexer com o seu coração Você que é casado também Leve sua esposa, entendeu? Leve sua noiva Para a sua namorada Para curtir Gigantes do Brasil Porque essa galera É demais Valeu galera Obrigado mesmo pelo carinho Ouvida a mãe do seu filho Como é que mora aqui A mãe do meu filho Outro? Pelo amor de Deus Vamos me calar a boca Ai meu Deus Meu Deus E você raparigando com as outras Não é você que passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cana E que ser homem para suas contas pagar Olha a pensão, Daniel Daniel não fica triste, Daniel Já rara, você ouviu isso? Sinto pelo amor de Deus Eu que sonhava tanto em ser mamãe Mas ele já tem um filho Cinco Com esse seis E tem um Perando Sétimo Gigantes do Brasil Obrigado Daniel Obrigado Silvânia Obrigado Paulinha 95 FM Que maravilha Obrigada a todos vocês A todos que fazem essa rádio Maravilhosa Muito obrigada Edmar Você é show Muito obrigada A todos Vocês são Obrigada gente Inclusive eu ouvi uma entrevista com o Daniel E o cara perguntou Qual música você gravou Que você não gosta Ele falou Pensão Alimentícia Será por isso Eu fui preso Como é pensão Como é pensão E foi que eu fiz pra você Mas não Eu sou uma que me prender Para que desgraça Fizeram comigo Estourou filho Estourou Eu fui preso Essa viatura que acabou de chegar aí É o que? A polícia É a polícia Não rapaz Tá em dia Pensão Sargento Sargento Valeu Só tem uma só Só pago uma só Valeu Eu sou revista Para ficar bom Sucesso para vocês Eu não sou besta não Tá aqui a tesoura para arriba Torei Gortei tudo Virei o nuco Fiz igual a Zezé de Camargo Faz mais não Ele disse que vai arrefecer E é? É Talvez que arrefecer Mas também é Mas eu não quero não Desculpa o Tati Valeu Daniel Valeu Silvânia Valeu Aqui que acompanha a gente Nas redes sociais Arroba Gigantes Oficial Por esse aí da banda Encontra o nosso Valeu E do nosso sargento também André Uau Meu sargento é um comandante Ai gente obrigada viu Tarde maravilhosa Valeu Espero que seja melhor ainda Que vocês estejam lá com a gente Valeu Valeu Beijos Tchau 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 Tchau